O que é o Brasil? Tratavam o imigrante estrangeiro, como ele tratava o escravo? E o imigrante estrangeiro tinha uma cultura um pouco mais constituída ou portadora de alguns direitos trabalhistas, porque eles já vinham de uma certa experiência de conflitos sociais no campo do trabalho na Europa. Já eram, inclusive, portadores de algumas ideologias libertárias. Nessa época, no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, o sindicalismo, o anarquismo, o anarco-socialismo, já eram formas de pensamento bastante difundidos na Europa e já tinham provocado vários importantes movimentos sociais na Europa. Isso foi importado para o Brasil juntamente com esses imigrantes. E aqui se difundiram. Então, não aceitaram, não se submeteram, muitos deles, àqueles regimes austeros, cruéis, até podemos dizer, como o que alguns proprietários rurais queriam tratar o imigrante. E vieram para as cidades. E, dessa forma, vieram a compor o chamado proletário urbano dessas cidades brasileiras, sobretudo no sudeste, que estavam passando por transformações. Eram cidades que estavam se industrializando, um pouco atrasadas em relação à Europa, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, mas seguiam o mesmo caminho, essa era a tendência mundial, esse era o rumo da economia mundial. E, como eu disse, houve uma migração novamente do campo para a cidade e continuou havendo uma migração direta de cidades europeias para cidades brasileiras que se industrializavam incipientemente. Mas, de uma forma em que já criava a oportunidade para um mercado de trabalho que envolvia algumas centenas de milhares de pessoas. Sobretudo imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Esses imigrantes, como eu disse, trouxeram para cá essa ideologia do trabalho, essa ideologia dos direitos do trabalho. E as condições de trabalho nas fábricas brasileiras desse início do século XIX, XX, não eram muito diferentes em termos de exploração da mão de obra, do desrespeito aos direitos do trabalhador e suas famílias, como era no campo. Então, naturalmente, pessoas submetidas a jornadas de 14 e 15 horas por dia, mulheres e crianças também trabalhando nessas condições, morando em verdadeiros cortiços, ou seja, habitações coletivas, sem nenhum tipo de saneamento básico. Geraram problemas de saúde, satisfação, enfim, tudo aquilo que é decorrente de condições precárias no ambiente de trabalho. E esse descontentamento, essa insatisfação social, gerou, consequentemente, movimentos sociais. Ao ponto de, no ano de 1917, nós termos a primeira greve geral no Brasil. Que fala em greve geral no Brasil, da empresa que foi no Brasil inteiro, isso não é verdade, e na verdade se restringiu a essa contextualidade indústria urbana do Sudeste. No ano de 1906, nós tivemos já um primeiro grande congresso que reuniu sindicatos que já existiam, a partir do início do século XX, em diversas cidades, defendendo os interesses de diferentes categorias no Brasil. Se teve o primeiro congresso operário no Brasil. Enfim, a história das conquistas trabalhistas que redundaram na legislação, trabalhistas reunidas na consolidação das leis do trabalho, que a consolidação é uma palavra que dá a ideia de uma aglomeração, de uma conjunção de elementos que vem sendo progressivamente, desde o começo do século XX, se acumulando nas relações de trabalho e culminaram com essa legislação trabalhista, CLT, em 1946, no período do governo de Getúlio Vargas.